O Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho e direitos fundamentais. Apresenta dispensa individual e coletiva, fraudes trabalhistas, assédio moral nas relações de emprego, negociação coletiva, tutela inibitória e efetividade dos direitos trabalhistas. O professor é o doutor em Direito Cláudio Janotti da Rocha. Agora, no Saber Direito. Minha apresada aluna, meu apresado aluno, estamos aqui mais uma vez juntos. No programa Saber Direito, dentro do curso Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais. A aula de hoje será sobre assédio moral na relação de emprego. Professor, como assim assédio moral na relação de emprego? Eu só sabia que existia dano moral? Não, não. Também é pacífico hoje o entendimento de que, além da hipótese de dano moral, também pode existir assédio moral nas relações de emprego. Professor, então, como que eu vou diferenciar um para diferenciar do outro? Vamos lá. O dano fica caracterizado através de uma única conduta. Ou seja, através de um único ato meu, eu posso causar um dano a você. Esse dano, ele requer o que para a sua caracterização? Requer o agente, causador, nesse caso eu, o nexo causal, que seria a minha conduta, e o dano, o prejuízo que eu causei a você. Através desse tripé, nós alcançamos, então, a hipótese do dano. Então, o dano, ele é caracterizado pela conduta do agente que causou um prejuízo a uma outra pessoa, através de uma única prática. Pronto. Uma pessoa te ofendeu verbalmente ou fisicamente. Te causou um dano. Ok? Um empregador, um certo dia, chegou na empresa e pediu para o empregado imitar um sapo. Isso é um dano. Um dano porque foi uma conduta. Ok? O empregador foi lá e fez uma brincadeira, sem graça, com você durante o seu emprego, durante a sua jornada. Dano. Ok? Vem comigo. Assédio. O assédio, ele é caracterizado pela conduta reiterada, pela repetição dos atos. Ou seja, eu não fico satisfeito em te causar um dano. Eu quero continuar te causando dano. Então, o assédio é o quê? É a extensão do dano. É a repetição do dano. É a mesma coisa que você chegar para trabalhar e cada dia eu pedir para você imitar um animal. Ora, ninguém sai de casa para chegar no emprego e ficar submetido a situações constrangedoras como essa. Concorda comigo? Você acorda cedo, entra no ônibus ou no seu carro, conduz ao seu trabalho, para o quê? Para realizar uma atividade séria, comprometida. Ok? Então, o assédio, ele é caracterizado pela repetição, pela conduta repetitiva, seja do empregado ou seja do empregador. É importante destacar que tanto o assédio quanto o dano, eles se operam em três perspectivas. A primeira perspectiva é quando acontece do superior hierárquico para o inferior hierárquico, ou seja, do chefe para o subordinado. Nós sabemos que quando o chefe dá uma ordem, o subordinado a obedece com medo de sofrer uma punição, uma advertência, suspensão ou até mesmo a sua dispensa. Ok? Essa, então, é a primeira possibilidade, já corriqueira, já conhecida e tudo tranquilo. A segunda hipótese é quando o inferior hierárquico viola, ofende, causa um prejuízo a um superior. Você pode estar achando, ora, impossível isso acontecer, não tem como. Não, vamos refletir, minha querida aluna, meu querido aluno. Em determinadas situações, existem empregados que são tão importantes ou quanto o empregador. Ora, imaginemos um chefe de cozinha primoroso faz aquelas comidas que conquista qualquer pessoa. Se ele sair desse restaurante, é uma consequência natural que ele vai causar um prejuízo ao dono do restaurante. Porque se ele sai, aquela comida deixa de ser servida no restaurante, você, eu, vamos para outro restaurante, para onde ele está. Ok? E por aí vai, um grande médico dentro de uma clínica, dentro de um hospital, um grande dentista dentro de um consultório, e por aí vai. Então, é perfeitamente possível existir assédio de baixo para cima, do inferior para o superior. Ok? E também existe o dano e o assédio dentro da mesma hierarquia, ou seja, o paritário, quando duas pessoas do mesmo cargo realizam condutas. Ou seja, eu sou igual você no mesmo cargo e eu pratico um ato que vem a lhe causar prejuízo. Pois bem, analisada a diferença entre o dano e o assédio, torna-se obrigatório nós analisarmos o que seria o assédio moral. Não é por quê? Porque existem também outros tipos de assédio, mas vão ficar vinculados ao assédio moral. Combinado? O assédio moral, ele tem como principal característica a conduta de uma pessoa perante a outra, ao ponto de atingir a sua honra, a sua dignidade. Ela te diminui como ser humano. Ela faz, ela tem o poder de te diminuir tanto perante os outros quanto perante a si mesmo. E um assédio moral na relação de emprego é gravíssimo. Por quê? Porque se no seu emprego você se autorealiza, se através do seu emprego você consegue uma melhoria da sua condição socioeconômica, você depende do seu emprego. A partir do momento que você passa a ser vítima de um assédio, o seu rendimento diminui. E automaticamente você fica prestes a o quê? A ser mandado embora. Até mesmo por justa causa, porque o seu rendimento está diminuindo. Você não está mais rendendo para o seu empregador. Então você corre um iminente risco grave de quê? De ser mandado embora. Por causa das famosas brincadeiras bobas, desagradáveis. Tento local de trabalho. O local de trabalho combina com tudo. Menos com brincadeira e boba ainda. Que atinge a honra, a dignidade do trabalhador. A pessoa está ali a trabalhar e a outra está lá causando um prejuízo nefasto. Por quê? Diminui ela como ser humano. Atinge o psicológico, a autoconfiança dela. Então o assédio moral tem que ser combatido veementemente. O direito do trabalho não compactua com isso. Por quê? Se o direito do trabalho tem como objetivo fazer uma inclusão social, como que se vai ter uma inclusão social sendo vítima de um assédio moral? Com o assédio moral, ele tem esta perspectiva de que diminuir uma pessoa. E vem surgindo também um assédio moral organizacional. O que seria esse assédio? É quando várias pessoas, não somente mais uma, várias pessoas combinam o que? De minar uma pessoa. Fala assim, vamos começar a implicar com o Roberto. A gente não gosta dele, a gente quer que ele vá embora da empresa. Aí eles começam a pegar o Roberto e fazer com que o Roberto seja vítima de um assédio organizado, premeditado e coletivamente. Esse assédio é como se fosse um assédio combinado, no qual as pessoas, desejando, almejando, limbar aquela pessoa do seu posto de emprego, ao invés de afastá-lo, não, preferem que ele peça demissão, porque é uma pessoa que está sofrendo assédio moral, ela chega ao ponto de ela não ter mais força de conseguir trabalhar. Então, isso tudo vai contribuindo para ela pedir a sua demissão. Um outro exemplo contemporâneo e recente de assédio moral diz respeito às mulheres. As mulheres no local de trabalho, via de regra, são a parte mais frágil. A mulher já sofre uma grande discriminação para ingressar no mercado de trabalho, para alcançar postos de emprego com relevância, cargo de chefia. E mesmo com esses obstáculos, ainda também nos deparamos com um assédio moral, por muitos denominados assédio sexual. O superior, via de regra, almejando um determinado conduta sexual junto à sua empregada, começa a fazer o quê? O assédio, começa a assediá-la. É outra prática de assédio moral que tem que ser combatido. Esse assédio moral, hoje, no Estado Democrático de Direito, não é permitido. Homens e mulheres são iguais, possuem os mesmos direitos. Então, chega a atingir até mesmo o âmbito da democracia. Quanto ao assédio moral, também tem que ser destacado o quê? E essa perspectiva envolve o meio ambiente do trabalho. O que é o meio ambiente do trabalho? O meio ambiente do trabalho é tudo aquilo que te cerca. Se você vai trabalhar e passa a ter contato com agentes perceptíveis ou imperceptíveis, eles fazem parte do seu meio ambiente. Ou seja, o ar que você respira faz parte do meio ambiente. A temperatura na qual você está inserida faz parte do seu meio ambiente do trabalho. Então, isso tudo, a sua vestimenta, o uniforme que a empresa te fornece, a prática que você realiza durante os dias. Por exemplo, é uma situação vexatória, o seu empregador determinar que você usa uma determinada roupa na qual vai expor a sua pessoa perante o público. Uma situação no qual ele não gostaria de estar, porém te coloca ali. Isso também vem gerando dano moral e assédio, se for reiterado. Se ele pedir para você usar essa roupa dia após dia, vai gerar uma caracterização de um assédio moral. Então, minha querida aluna, meu querido aluno, o assédio moral, ele enseja efeitos muito além do que da relação de emprego, porque a partir do momento que você reconhece de que o assédio moral possui o condão de diminuir uma pessoa psicologicamente, automaticamente você reconhece a possibilidade dessa pessoa, futuramente, adquirir uma doença. doença essa, né, que envolve o que é a saúde mental do trabalhador. O meio ambiente do trabalho, minha aluna, envolve questões físicas e mentais. O empregador, ele não tem que ficar preocupado somente em questões físicas. também tem que ficar preocupado com a sua saúde mental. Hoje, o meio ambiente do trabalho tem que ser o local saudável fisicamente e saudável mentalmente para o empregado. Nós já sabemos, psicológico é importantíssimo para qualquer área da nossa vida. Combinado? O telespectador nos mandou uma pergunta, vamos acompanhá-la e depois respondê-la. Qual a diferença entre assédio e dano? Esse telespectador está bem atento. O dano e o assédio não podem ser confundidos, porque vai diretamente ocasionar uma diferença na indenização. Quando você entra na justiça para pedir uma reparação, seja por dano ou seja por assédio, você pede uma indenização. E na hora que o juiz vai arbitrar o valor desse dano, ele vai levar em conta o quê? Se foi assédio ou se foi dano. Por exemplo, uma agressão verbal. Você vai ser indenizado em X. Agora, se foi um assédio, a sua indenização pode ser 5X ou até mesmo 10X. Dependendo do valor, da quantidade, da violação que você teve, do prejuízo, a sua indenização sobe ou desce. Combinado? Tá bom? Então, é comigo aqui que eu quero trabalhar com vocês, também é uma perspectiva nova que vem surgindo, que se chama dano existencial ou assédio existencial. Professor, dano existencial, assédio existencial, Mas, existencial de respeito à própria existência? Isso mesmo. Olha só, o trabalho faz parte do seu dia a dia. Então, o que acontece? Você organiza a sua vida a partir do trabalho que você realiza. Ora, você não vai marcar de jogar bola com seus amigos no horário da sua jornada? Nem como. Ah, vamos jogar bola, vamos terça-feira, duas horas da tarde. Só vai você, porque seus amigos não vão voltar trabalhando. Então, você organiza a sua vida a partir do seu trabalho. Porém, a vida não é só feita de trabalho. Você também tem que ter lazer. Na verdade, o lazer, ele é tão importante quanto o trabalho. Como tudo na vida. O segredo é o equilíbrio. Até água demais faz mal. Então, trabalho demais faz mal, lazer demais faz mal. Então, você tem que buscar este equilíbrio também nas relações de emprego. E como que você acha esse equilíbrio? Através da jornada. Quando o legislador estipulou jornada máxima de oito horas, sendo permitido uma jornada extra de duas horas, teve um estudo clínico, no qual ficou diagnosticado de que oito horas de trabalho seja o suficiente o quê? Para a saúde do trabalhador, saúde física ou saúde mental. Os acidentes de trabalho, vir de regra, eles ocorrem na famosa jornada extra. que é quando o empregado está o quê? Desgastado, com reflexos mais lentos, com ação e reação prejudicada. É nesse horário que acontece o acidente de trabalho. Ok? Então, o equilíbrio entre trabalho e lazer é encontrado na jornada de trabalho. Olha, é a jornada que vai chegar e vai dizer, olha, é isso que faz bem para o trabalhador e, além disso, é que faz mal. O dano ou assédio existencial corresponde ao quê? À violação, ao direito, ao lazer, ao descanso que o trabalhador possui. Professor, então, você está querendo dizer que se eu fizer hora extra todo dia e ficar prejudicado no convívio familiar, eu tenho direito ao dano ou ao assédio existencial perfeito. Ora, a sua vida não pode ser entrar na empresa de manhã e sair de madrugada ou à noite. E o seu filho, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, até mesmo o seu esporte. E o contrário, a mesma coisa. Quanto mais você tem de lazer, menos tempo você tem para trabalhar. Na verdade, esse relacionamento aí, esse equilíbrio entre trabalho e lazer, metaforicamente, você pode imaginar uma moeda. Essa moeda é o ser humano, que tem dois lados, cara e coroa. Se você deixa a moeda virada muito para um lado, ela vai ficar pouco tempo virada para o outro. É igual o ser humano. O ser humano é a moeda. Se ele faz muito uma coisa, ele faz menos a outra coisa. Então, o dano existencial é uma forma de reparação que surgiu primeiro na doutrina de que e para que? Primeiro, para tutelar, proteger o trabalhador quanto aos períodos de descanso. Os períodos de descanso são essenciais para o trabalhador, seja para ir dormir ou para ele conviver com a família dele ou para ele se distrair. Quanto mais feliz você estiver na sua vida pessoal, mais você vai render na sua vida profissional. Até mesmo para o empregador isso é bom. O empregador quer o quê? O empregado que renda. O empregado feliz. É comum nós analisarmos hoje várias empresas no qual permitem o incentivo o empregado a ter uma vida mais saudável, uma vida vinculada a atividades físicas. Isso é importantíssimo. Isso tudo você consegue achar no horário de lazer. Então, minha aluna, se cair para você numa prova ou se na sua vida estiver acontecendo, você estiver fazendo jornada de trabalho de maneira extraordinária, dia após dia, se você não tem o seu repouso semanal remunerado, se você não tem um intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo dentro da jornada para descansa e alimentação, se você não está tendo intervalo intra-jornada, que são entre as duas jornadas de trabalho violado, se você, meu caro, não tem férias, seu empregador está te deixando ir dois, três anos sem férias, você está tendo o quê? Você está sendo vítima de um assédio existencial. Por quê? Porque o seu empregador está vilipendiando o seu direito consagrado na CLT, na Constituição, todos esses direitos que nós acabamos de elencar aqui são direitos fundamentais trabalhistas inseridos dentro do patamar mínimo civilizatório. O dano existencial, ele, além de permitir a proteção ao trabalhador contra todas essas perspectivas que eu acabei de mencionar, ele também tem uma perspectiva que é essencial, que é a perspectiva familiar. A pessoa tem que ter um tempo para dedicar a sua família. Então, automaticamente, o dano existencial, além de proteger um direito fundamental, que é o direito ao lazer, que está previsto na Constituição, também tutela um outro objetivo, um outro bem da vida tutelado pela Constituição, que é o quê? Que é o direito à família. Olha, ninguém é feliz sozinho, meu caro. Ninguém é feliz sozinho. Todo mundo precisa de um amigo, de uma amiga, de uma esposa, de um marido, de um filho. Então, o dano existencial ou o assédio existencial, ele também é operado nessa perspectiva de fomentar, promover o convívio social do trabalhador junto à sociedade, junto à família dele, junto aos filhos. E, assim, quando ele for trabalhar, ele está completamente realizado na sua perspectiva pessoal. Ok? Então, minha cara, então, meu cara, o meio ambiente de trabalho é um local muito importante. Se você for analisar e refletir, qual a conclusão que você vai chegar? Que é comum você ficar mais no seu local de trabalho, até mesmo do que na sua própria casa. Então, o meio ambiente do trabalho, ele não corresponde somente se você tem o EPI, se você usa o EPI. E isso também é meio ambiente de trabalho. Mas o meio ambiente de trabalho, ele vai muito além dessa perspectiva. Ele opera também na perspectiva o quê? Psicológica. Essa perspectiva vem sendo analisada com o intuito de quê? As doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais, elas vêm surgindo da onde? A doença ocupacional é uma doença neurológica. É uma doença que atinge o seu psique, a sua forma de pensar. Você fica fora, você fica abaixo do seu rendimento. Depressão, síndrome de Bourneau, isso tudo são doenças que atingem o seu psicológico e te diminui como pessoa e como profissional. Porque você não vai render ali no qual o que o empregador espera de você. Então, essas doenças ocupacionais que vêm ganhando cada vez mais espaço no nosso mundo, que vem atingido, infelizmente, um contingente cada vez maior de pessoas, também vêm sendo combatidos como? Através do assédio, do dano, cada vez mais reconhecido pelos nossos tribunais. E, mais uma vez, você analisa a perspectiva estatal. Por quê? Se você fica doente, psicologicamente ou fisicamente, automaticamente, o seu empregador, ele só vai responder os primeiros 15 dias. Depois, você vai ser encaminhado para uma perícia previdenciária. E, se ficar diagnosticada a sua incapacidade laborativa, você vai receber o auxílio-doença. O auxílio-doença, ele vai suprir o seu salário. A previdência vai começar a arcar com o seu salário para que você tenha a sua subsistência mantida. Então, essa perspectiva torna ainda o estudo mais interessante. Por quê? Porque o próprio Estado passa a ter interesse em combater essas medidas. É por essas e outras, meu caro, que hoje nós estamos percebendo a previdência, o Estado, o governo, incentivando empregadores a cuidarem dos seus empregados, tanto na perspectiva física quanto mental. Porque, senão, você vai onerar, aumentar cada vez mais a lista de beneficiários do nosso auxílio-doença. Há o Estado desde arrecadado para pagar. Pagar o quê? Algo que poderia ter sido evitado a tempo e modo. Combinado? Tudo bem? O outro telespectador nos mandou mais uma pergunta. Vamos analisá-la? Eu gostaria de saber o que é o meio ambiente de trabalho. e quando a gente fala meio ambiente, a gente imagina meio ambiente fora do trabalho, mas também existe meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho é justamente tudo o que cerca, tudo o que compõe o local de trabalho. O local de trabalho ele é formado pelo seu meio ambiente. Então, o meio ambiente ele tem como grande característica ser um complexo de fatores que, aglutinados, formam uma única coisa, que é justamente o local de trabalho. Então, o local de trabalho ele corresponde ao meio ambiente do trabalho. e quem que é o responsável pelo meio ambiente do trabalho? O empregador. É o empregador que tem que zelar e promover um ambiente saudável. E o que que isso acarreta? Vem comigo. Se eu sou empregador, não fico fisicamente presente no meu local na minha empresa, diretamente, eu vou ter que nomear um responsável. E se esse responsável tomar qualquer prática que venha a violar os direitos, tanto físicos quanto mentais, dos meus empregados, eu que respondo. Muito embora não tenha sido eu que tenha praticado nenhum assédio, nenhum dano, o que que vai acontecer se eu nomeei o José para ser o meu responsável, o que o José me contar, eu respondo. Ok? Então, ou seja, o José praticou, é como se fosse eu praticando. Existe uma situação bem inusitada e que os alunos durante as aulas costumam perguntar, professor, e se duas pessoas do mesmo nível hierárquico começam a ter determinado comportamento ao ponto do comportamento de um ofender o comportamento do outro? Pois bem, muito interessante essa pergunta também. ora, se eu tenho duas pessoas do mesmo nível hierárquico e uma viola o direito da outra, se essa pessoa vier e me contar e eu não fizer nada, eu estou sendo conivente, eu estou sendo omisso, então eu vou responder. Ok? Porém, se essa pessoa que está sofrendo dano ao assédio não me conta, não vem reclamar, não tem como eu adivinhar. Então, a partir do momento que eu desconheço o fato, a mim não pode ser imputada nenhuma responsabilidade. Ok? Então, é obrigatório de que essa pessoa venha e conte para o superior dela. Ou ela conta para mim, ou ela conta para o José. aí, a partir desta informação, nós vamos averiguar a história e sendo a realidade, o condutor, o causador, vai ser o responsável. Tudo bem? Já que nós estamos no momento dos smartphones, dos aplicativos, hoje em dia, quase todo mundo possui uma rede social, hoje em dia, quase todo mundo tem um smartphone. Cuidado, muito cuidado, porque a nossa jurisprudência já está pacificada no entendimento de que ofensas, diminuição, brincadeiras de mau gosto, praticadas em redes sociais, também geram assédio moral. Ou seja, os famosos grupos de WhatsApp, postagens em Facebook, em Instagram, isso tudo gera dano e assédio moral. professor, mas não é meio ambiente de trabalho, como que a pessoa vai ser condenada a estar fora do trabalho? Aí que você se engana, porque se o fato gerador é a relação de trabalho, a relação de emprego, qualquer ato concatenado a esta relação, também é considerado o local de trabalho. Ou seja, se eu participo de um grupo de WhatsApp formado por colegas de trabalho, aquele grupo de WhatsApp também é um meio ambiente de trabalho, ok? No qual eu não posso ser objeto de um assédio de dano. Ora, vocês concordam comigo? Seria muito cômodo eu considerar que a rede social não fosse capaz de caracterizar um dano a um assédio moral. Ora, bastaria eu dentro da empresa te respeitar, saindo da empresa eu poderia te desrespeitar, te expor. E também sabemos que o alcance de uma rede social é muito maior do que o alcance presencial. Uma brincadeira de mau gosto. Dentro da empresa, só as pessoas que estão próximas que vão escutar. Então, ou seja, é um ambiente mais restrito. Você consegue identificar quem participou daquilo, quem tomou ciência do dano, quem escutou. Numa rede social, não. Numa rede social, você pulveriza o dano, você difunde o dano, você não consegue mais controlar. Por quê? Basta uma postagem minha aqui, que um colega meu, que esteja lá na Europa, está vindo. rede social instantânea. Então, o assédio e o dano moral também ficam caracterizados na perspectiva de rede social. As redes sociais hoje são instrumentos poderosíssimos de que? De comunicação. As pessoas se comunicam através de redes sociais não têm a menor dúvida de que ela pode servir para o bem ou pode servir para o mal. E tem pessoas que ainda não têm a maturidade ou a capacidade de ser entendimento de que? De entender que rede social não é lugar para expor colegas de trabalho, situações de trabalho. Isso tudo pode gerar um dano ou um assédio moral. Portanto, minha querida aluna, meu querido aluno, é importante você analisar que o meio ambiente de trabalho, ele possui essa perspectiva de extensão, se estende nas redes sociais. Por mais que você não trabalhe ali, você faz parte daquele grupo a partir do momento que você trabalha com as pessoas que formam aquele grupo. Se o fato gerador foi a relação de emprego da qual você conhece a outra pessoa, também vai gerar um dano ou um assédio moral. Também gostaria de analisar junto a você a hipótese do dano e do assédio moral no caso do teletrabalho. O teletrabalho ele fica caracterizado que quando o empregado presta serviço trabalha para o empregador através de instrumentos telemáticos. A hipótese é essa regulamentada no artigo 6º da CLT. O artigo 6º da CLT ele permite de que o empregado faça uso através de meios telemáticos ou informatizados ao qual o empregador consiga realizar a subordinação perante a ele. Então, ou seja, mesmo o empregado à distância do seu empregador, ou seja, eu não vou até meu empregador, estou dentro da minha casa ou estou em outra cidade no estabelecimento que eu aluguei, e o empregador me controlando, eu ficando, estando, subordinado a ele também caracteriza a relação de emprego. Então, o meu meio, ambiente de trabalho, nesse caso, vai ser a minha casa. Na minha casa, eu tenho que ser o responsável pela ordem, tanto física quanto mental. então, não é porque você está trabalhando na sua casa, você vai trabalhar 12 horas por dia, 14, e você vai ligar a televisão ali e ela vai te fazer companhia, você vai fazer o seu almoço, você almoça na mesa lá da sua casa e está tudo certo. Não. O meio ambiente de trabalho tem que ser um local pautado o quê? Pela organização, pela qualidade e, principalmente, pelo equilíbrio da jornada de trabalho. Então, o teletrabalho também permite a caracterização do assédio ou do dano moral. Na minha opinião, o trabalhador submetido ao teletrabalho, ele ainda está mais vulnerável do que o empregado que vai até a empresa. Óbvio, mas não é tão confortável trabalhar dentro de casa? Depende. Depende. Tem pessoa que pode não estar preparada para essa situação. Por quê? Porque no teletrabalho você tem que ter um foco, uma concentração muito grande e, senão, você confunde a sua vida pessoal e a sua vida profissional numa única ocasião. Então, fica essa reflexão de que tanto o dano como o assédio moral são perfeitamente possíveis de ficarem caracterizados no teletrabalho, que é o trabalho à distância. Não é porque você está trabalhando dentro da sua casa ou em outro local que o empregador não é o responsável pela sua saúde física ou mental. O empregador continua sendo responsável. existe uma questão que todos têm muito interesse, dúvidas que diz respeito a e-mails. Pois bem, professor, o meu empregador pode fiscalizar o meu e-mail? Professor, o meu empregador tem que ter uma permissão minha por escrito pelo olhar meu e-mail? Vamos analisá-lo. Se o seu e-mail é uma conta particular, particular, a priori ele não tem essa prerrogativa de olhar. Ok? É o seu e-mail particular, te diz respeito e está tudo certo. Porém, se o e-mail é corporativo, ou seja, você só tem aquele e-mail para tratados e relacionamentos profissionais e assuntos profissionais, este e-mail não te pertence, este e-mail pertence à empresa. Então, não é listo você ficar usando este e-mail para fins particulares, principalmente fins particulares equivocados. Este e-mail não pode ser objeto de recebimento de conteúdos desapropriados para a sua condição profissional. Neste e-mail, o empregador pode fiscalizar, não tem problema nenhum. Até porque o e-mail foi criado por ele para você. Você só tem esse e-mail porque você é empregado da empresa. Então, ele tem essa possibilidade de analisar o seu e-mail e não tem problema nenhum. Ok? Quanto ao e-mail pessoal, ele só vai poder fiscalizar se for noticiado de que você está usando esse e-mail pessoal durante a jornada de trabalho para condições desarrasoadas, inapropriadas no local de trabalho. Então, cuidado com o seu e-mail pessoal, o seu e-mail pessoal, ideal, é que você analise no seu celular, na sua casa. Local de trabalho não é com o pessoal. Local de trabalho é local de você encontrar-se subordinado. Ou seja, você fazer o que a empresa espera de você. Combinado? Tá bom? Um terceiro telespectador nos mandou uma outra pergunta. vamos analisá-la? Quais são as perspectivas de saúde e de segurança no trabalho? Ok. Questão de saúde e segurança no trabalho. Muito bom saber. Por quê? Porque a perspectiva de saúde e segurança no trabalho são matérias de ordem pública. ou seja, irrenunciáveis. Um empregado não pode abrir mão do EPI. Um empregado não pode abrir mão de um ar puro. Não pode. Não posso entregar para o meu funcionário e falar assim, assina esse documento aqui. Falando que você não quer o capacete numa obra. secar um tijolo na cabeça dele. o próprio nome acidente já está falando. Acontece inesperadamente. Ninguém planeja um acidente. Não seria acidente. o acidente não avisa quando está chegando. Então, questão de saúde e segurança no trabalho estão inseridas dentro do meio ambiente de trabalho. Questão de saúde e segurança no trabalho é justamente a condição que fez surgir o direito do trabalho ao lado da jornada de trabalho e de salário. as condições de trabalho no século 18, 19 eram péssimas, eram degradantes. As pessoas morriam devido às péssimas condições de trabalho. Então, quando o empregador viola essas normas de saúde e segurança no trabalho, ele está colocando o quê? Em risco a vida do empregado e por isso pode ensejar o dano ou o assédio moral. É justamente reconhecendo essa importância da saúde e segurança no trabalho, o empregado é obrigado a usar o EPI que o empregador fornece. se o empregado não usa o EPI que o empregador fornece para ele, ele está correndo o risco de que? Isso é uma punição, seja ela advertência, seja ela suspensão ou até mesmo seja dispensa. é uma prerrogativa que o empregador tem para aquele empregado que insiste em descumprir a norma de saúde e segurança. A questão de saúde e segurança não diz respeito à vontade de empregado e à vontade de empregador ela tem que ser obedecida, ela tem que ser cumprida. Isso é fundamental que nós estamos tendo como pano de fundo o que? A vida do empregado. Ok? Então quanto à questão de saúde e segurança no trabalho nós temos que analisar todas essas perspectivas e principalmente a perspectiva coletiva no qual os sindicatos junto à empresa ou junto ao sindicato patronal possam fazer o que? para atuar uma convenção coletiva estabelecendo ou melhorando as condições de trabalho. Isso é fundamental. Por quê? Porque senão vem o Ministério do Trabalho do Emprego o Ministério Público do Trabalho e autua essa empresa justamente tutelando a vida do empregado. Então minha querida aluna e meu querido aluno a questão de saúde e segurança no trabalho corresponde a um dos pilares principais do ramo trabalhista porque o empregado quando ele se dirige ao seu local de emprego ao seu local de trabalho ele vislumbra somente uma coisa ir lá trabalhar e voltar para casa e é assim que tem que ser o trabalho ele é instrumento de autorrealização de inclusão social distribuição de renda reconhecimento da sua dignidade e a promoção da sua cidadania ok então minha querida aluna meu querido aluno acabamos mais uma aula no qual o tema foi a sede moral na relação de emprego mais uma vez agradeço a sua audiência a sua atenção e até um próximo encontro que eu estarei te esperando feliz da vida tudo de bom e até breve ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode